Bom pessoal, nessa segunda videoaula, eu vou fazer um exemplo prático aí com o Clique 02. Vou fazer um exemplo bem simplesinho, um exercício bem tranquilo. E vou pedir para vocês também, gente, desenvolver também esse exercício juntamente comigo aí. Para facilitar as coisas, eu vou deixar o instalador do Clique já disponível no portal EAD para você fazer o download. Mas caso você não queira baixar do portal, é só você acessar o site da WEG e pesquisar por Clique 02 na seção de downloads que você encontra facilmente esse software. Mas assim, para facilitar a vida de todo mundo, eu já vou deixar postado lá no portal EAD. Vai estar disponível para vocês lá no instalador, tá bom? Bom, instalado o Clique 02, gente, você pode desenvolver a programação através de duas formas. Você consegue desenvolver a programação em ladder ou em diagrama de blocos, que é o FBD. Neste caso aqui, eu vou desenvolver com vocês uma programaçãozinha em diagrama de blocos. Então você pode, por exemplo, colocar novo programa em ladder, tá vendo? Quando você abrir, instalar o software Clique e abrir um novo projeto, vocês podem colocar aqui o novo projeto em ladder, tá vendo? Ele vai criar para você uma página, ou seja, vai abrir para você um software totalmente moldado para se desenvolver uma programação em ladder, tá? Se você não lembra como é o aspecto do Clique 02, eu mostrei na videoaula anterior, né, o princípio de funcionamento dele. Expliquei, na verdade, como é que ele funciona, como que ele trabalha, detalhei o que é um CLP. Então, assim, se você tem alguma dúvida ainda de como funciona um CLP, o que é o ladder, né, qual é o princípio do ladder, qual é a arquitetura de um CLP, eu recomendo que você faça uma revisãozinha aí da videoaula anterior, tá bom? Bom, vamos iniciar então uma simples programação. Primeiro, gente, eu quero fazer um liga e desliga, tá? Então eu venho aqui, ó, no botão novo, cliquei no botão novo. Nesse momento aqui, gente, todo modelo de CLP, no caso aqui do Clique 02, que é um ladderzinho programável, ele pergunta pra mim, olha, qual modelo de clique que você quer trabalhar? Gente, como eu não vou comunicar e não vou descarregar a programação, né, eu só vou criar um projetinho simular aqui, pra mim tanto faz, então eu vou selecionar aqui o primeiro, tá bom? Que é esse 10HRA, tá? Pra mim tanto faz aqui o modelo, porque eu só vou fazer uma simulação, né, nós só vamos brincar aqui com a simulação, porque nós não temos o hardware físico, tá? E também pra descarregar a programação no clique é necessário um cabo de comunicação específico, tá? Eu não tenho ele aqui agora, então eu não vou conseguir descarregar o ladder nele. Então pra efeito de simulação, tanto faz o modelo, tá? Eu vou escolher esse primeiro aqui e vou dar um OK, tá? Abrindo aí o modelinho, gente, aqui eu tenho meu ambiente de trabalho. Esse ambiente central aqui é o ambiente onde eu desenvolvo toda a programação do meu clique. Vocês estão vendo aqui que tenho linhas de programação, né? Cada linha aqui eu posso programar uma lógica, né? Posso programar um modelo aqui, tá bom? Na parte inferior, o rodapé, eu tenho todos os meus contatos, né? Eu posso colocar aqui as minhas entradas e saídas, as minhas bobinas, as minhas entradas, ou seja, eu posso selecionar o objeto que eu quero colocar aqui, tá? Na parte superior aqui eu tenho o menu e na barra de ferramentas aqui eu posso, por exemplo, dar um run, né? Que é pra iniciar a simulação e o stop pra parar a simulação, tá? Então é uma interface bem simples, não tem nenhum segredo, tá bom? Eu acredito que vocês não vão ter dificuldade pra desenvolver a programação nele, tá? Então a primeira programação que eu quero fazer nele, gente, é um liga e desliga. Olha só, vou pegar uma entrada aqui, ó, tá vendo o i? i de input, sei de entrada, vou clicar no i e vou clicar aqui na primeira linha, ó. Na hora que eu cliquei aqui no i, ele fala assim pra mim, bom, você quer que tipo de contato? Eu quero um contato normalmente aberto. Por que um contato normalmente aberto? Porque toda vez que eu receber um pulso na entrada do clique, né? Ou seja, receber um pulso na entrada nele, eu quero que, um pulso de 24 volts, né? Eu quero que ele acione uma saída, né? Então eu vou selecionar aqui uma entrada e logo em seguida eu vou selecionar aqui uma saída, né? Vocês estão percebendo aqui que eu tenho uma saída, tá vendo o Q aqui? É só clicar aqui no Q e aqui eu vou colocar uma saída. Então eu vou colocar uma saída 01, olha lá, tá vendo? Coloquei uma entrada aí 01 aqui e coloquei uma saída Q01 aqui. Como que eu faço para interligar essa entrada nessa saída? Vocês estão vendo aqui que eu tenho uma linha chamada A. Clica aqui no A e aqui vocês desenham a linha. Só clicando aqui vocês vão conseguir desenhar. Pra tirar a seleção da ferramenta é só pressionar o botão direito. Olha só que interessante, gente. Essa primeira programação que eu desenvolvi aqui, tá uma programação pra ligar e desligar. Ou seja, quando eu dar um pulso na entrada I01 aqui, o que ele vai fazer? Ele vai energizar. Ou seja, ele vai transferir bit 1 para a saída Q01. Ou seja, toda vez que eu energizar, ou seja, mandar nível lógico 1, ou seja, receber um pulso na entrada física do CLP na entrada I01, ou seja, do clique, ele vai mandar nível lógico 1 para a saída Q01. Ou seja, vai acionar alguma coisa. Ou seja, ligo aqui e aciono aqui, né? Se eu quiser testar isso, gente, é só eu clicar em Run. E olha só que interessante, ó. Se eu vier aqui, ó, e acionar a entrada I01, ó, acionei a entrada I01 aqui, ó. Você pode perceber que a entrada Q01 aqui foi acionada. Tá vendo? Então, aqui nós temos um simples exemplo, né? De um liga e desliga. Ah, e se eu quiser parar a simulação, é só clicar aqui em Stop. Ah, professor, e se eu quiser trabalhar, por exemplo, ah, eu tenho que pressionar dois botões para que uma saída seja ligada, ou seja, dois botões em série. O que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui na linha, apertar um Delete, ó. Cliquei aqui na linha, apertei um Delete para apagar, tá? Eu vou colocar novamente, ó, uma entrada aqui, que vai ser a I01. Na frente eu vou colocar a I02. Olha lá. Coloquei a I01 e a I02. E logo aqui na frente da I01 e I02, eu vou colocar uma saída que seria a Q01. Vou colocar uma linha para interligar todas. Vou apertar o botão direito. Vou dar o Run. Olha só que interessante agora. Agora eu coloquei dois contatos em série. Ou seja, se eu pressionar o I01, não aciona agora a saída. Depende de I01 e I02. Olha lá. Se eu pressionar I01 e I02, aciona a saída. Tá vendo? Agora, se eu pressionar uma ou outra, né, ele não aciona a saída. Eu sou obrigado a pressionar I01 e I02 para que a minha saída Q01 seja acionada. Ou seja, para eu, por exemplo, ligar um motor, eu tenho que, por exemplo, pressionar dois botões, né? Ou seja, vou acionar dois sensores. Enfim. Esse tipo de lógica que eu acabei de fazer aqui, gente, é uma lógica do tipo end, né? Se a gente colocar uma tabela verdade aqui, eu coloco aqui, ó. I01 e I02, né? Então, aqui eu tenho 00, aqui eu tenho 00, aqui eu tenho 01, aqui eu tenho 01, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1, e aqui eu tenho 1. Como que funciona essa lógica end, gente? Olha só. Essa lógica end vai funcionar assim, ó. Vamos colocar aqui a Q01. Como é que funciona? Bom, se as duas estiverem desligadas, a saída Q01 não vai estar ligada. Se uma das duas estiverem ligadas, não vai estar ligada. Né? Ou seja, se tiver 01, vai estar 0. Se tiver 01, ou seja, as duas ligadas, aí sim que ela vai ligar. Ou seja, olha só, 00, ela permanece. Vou ver se eu consigo colocar as duas janelas aqui na frente, para a gente poder visualizar aqui no bloco de notas, né? Ó, 00, olha só como funciona uma lógica end aqui, ó. 00, a saída está desligada. 01, olha lá, ó. 01, tá vendo? 01, a saída continua desligada. 01, 0, a saída também continua desligada, né? E 01, a saída é acionada. Então, aqui é um típico contato end, né? Que se a gente for trabalhar com lógica de contatos, né? Seria uma lógica de contatos do tipo insere. E aqui, para nós, em led, seria uma lógica do tipo end. E se eu quiser trabalhar com uma lógica de tipo or, que seria uma ou, como que seria, então? Vou copiar aqui, para facilitar a minha vida. Se eu colocar 00, a saída vai ser 0. Se eu colocar 01, aqui vai ser 1. Se eu colocar aqui, 10 vai ser 1. E 11 vai ser 1. Como é que funciona, então, uma lógica or, gente? Uma lógica or seria uma lógica em paralelo, tá? Então, vou fazer, para não apagar aqui a lógica end, eu vou colocar até aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui uma entrada, vou chamar a 3. E aqui, eu vou colocar, em paralelo, a 4. Olha lá. Tenho a 3 e a 4. Em paralelo seria o quê, gente? Uma do lado da outra, né? Como o próprio nome já diz, que é em paralelo. Logo em seguida, eu vou colocar uma saída. Aqui, eu vou chamar de que 02. 02, vou até mudar o nome aqui da saída, ó. Aqui para 03, aqui para 04 e aqui para 02, né? Para a gente saber diferenciar aí. Vou colocar as linhas bonitinho aqui, ó. Vou interligar. E aqui, agora com a L, vou interligar na... Opa, dá um CTRL Z aqui. Na L, eu vou interligar em paralelo. Olha lá, gente. Ou seja, eu fiz uma lógica or aqui. Ou seja, um botão em paralelo. Ou seja, eu posso ligar e desligar através de um desses botões. Ou acionando a I03 ou acionando a I04. Então, se eu simular aqui, ó. Olha só para vocês verem. Se tiver, por exemplo, aqui, ó. 00, que é 02, vai estar em 0. Se eu colocar aqui, ó. I03, I04, I04, I. Olha lá. I04, I. O que vai acontecer com a minha saída? Minha saída vai para 1. Se eu colocar aqui I03, I. E I04, I, o que vai acontecer? Minha saída vai para 1. Ou seja, eu ligo. E se minhas duas saídas, 3 e 4, estiverem acionadas, também minha saída Q02 vai estar ligada, né? Ou seja, é uma simples lógica aí para se trabalhar com uma lógica ou, né? Com o PLC. Que, numa lógica de contatos, né? Seria dois contatos em paralelo, né, gente? Então, assim, na programação do PLC, você pode misturar, né, N formas. Você pode desenvolver N programações diferentes. Você pode customizar lógica end com lógica OR. Pode, assim, fazer do jeito que você quiser, tá bom? Aqui eu só fiz um simples exemplo de uma lógica end com uma lógica OR. Só para vocês terem uma noção, né, de como é a programação. E eu acabei esquecendo de explicar, gente, a ferramenta aqui, essa ferramenta do estado das entradas, né? Seria propriamente dito para você dar um pulso, né? Preste atenção que aqui é para você poder acionar, né? Ou seja, para você mandar um pulso nas entradas, tá vendo? Então, através dessa janelinha aqui, você consegue dar um pulso nas entradas. E é onde fica a verde, é onde que ele está recebendo o nível lógico, né? Então, você consegue interagir com a sua programação em LED através dessa janelinha aí, tá bom? Então, eu vou recomendar que vocês baixem, né, essa versão do Clique 02 aí. Eu vou deixar disponível para vocês um portal. Baixem essa versão do Clique. Desenvolva essa programação, tá bom? Podem fazer outras, se vocês quiserem. Fique aí a critério de vocês. Eu apenas inseri dois modelinhos de programação aí, só para vocês terem uma noção. Essa não é uma aula de CLP, é uma aula introdutória. É uma aula que lembra, que vai mostrar para você o que é o CLP, tá? Então, essa programação é básica mesmo. É uma programação simples mesmo. Uma programação para que você nunca viu, para que você tenha uma noção, para que você possa apalpar, para que você tenha uma simples noção, né, de como que funciona um PLC, tá bom? Então, baixem aí, façam o que eu fiz, pratiquem, né, façam outros modelos de programação, brinquem aí, tá bom? Isso aqui é um exercício só de fixação, tá bom? Não é um exercício prático. O exercício de fixação, gente, é um exercício que eu vou... É uma listinha que eu vou pedir para vocês entregarem para mim, tá? Essa listinha aqui é a listinha de número 4, tá bom? Então, aqui eu tenho apenas sete exercícios teóricos, tá bom? São sete exercíciozinhos teóricos aqui. Eu quero que vocês respondam para mim até semana que vem e postem para mim no portal, tá bom, gente? Vocês vão responder, joguem essa resposta lá no Word, no Notepad, Bom, enfim, joga lá no editor de texto, salvem para mim em Word, salva para mim em PDF, não importa, salvem em um arquivo e postem para mim para avaliação. Então, essa listinha aqui é uma listinha que eu vou contabilizar nota, tá? Essa listinha teórica aqui. E também é uma listinha que vai cair na prova, né, essa parte teórica aqui. E esse exercício prático aqui é um exercício de fixação, tá? É um exercício que não é obrigatório você fazer. Um exercício, se você quiser desenvolver aí para treinar, para ter o primeiro contato com o PLC, se quiser se aprofundar, eu tenho até um modelo de apostila, posso passar para você. Isso aqui é só um exercício prático para você brincar aí com o PLC, para que você tenha o primeiro contato, tá? Não é obrigatório entregar esse ladder, tá bom? O que é obrigatório é só a lista teórica, que é a lista de número 4, tá? Que vocês vão desenvolver essa lista para mim, jogar num arquivo do Word, jogar num editor, salvar em PDF, Word, enfim. Salva numa extensão, posta lá para a correção, tá? É isso daqui que vai valer nota. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido aí. E quando retornar às aulas presenciais, com certeza eu vou, né, pedir para vocês brincarem também com o PLC lá da faculdade, né? O CLP lá físico, tá? Eu vou deixar vocês manipularem, apalparem também o CLP físico da faculdade. Por enquanto a gente vai ficar um pouco na simulação, porque é uma aula à distância, mas quando a gente retornar para a faculdade, com certeza eu vou deixar vocês brincarem um pouquinho lá, né? Desenvolver alguns projetos com o CLP, tá? De verdade. Tá bom, gente? Um forte abraço e até a próxima.